Eu iniciaria afirmando que achei o senhor pouco ousado esta semana na reunião do Conselho Estadual de Segurança ao dizer que o estado de Alagoas pretende reduzir em apenas 11% os homicídios até 2011, perdão, até 2014. Por que essa falta de ousadia? Não é pouco ousado, é a realidade da conjuntura nacional. Nós temos estados como São Paulo, que tem bilhões de investimentos na área de segurança pública, nas áreas sociais. 15 bilhões o estado de São Paulo para esse ano. Para se ter ideia. Ele não consegue nem manter os níveis dos índices de criminalidade dos anos anteriores. Imagine baixá-los. Nós estamos baixando em 11%. Nossa meta é 11%. Até agora, quanto, efetivamente? No ano passado, 2012, com relação a 2011, nós no estado conseguimos baixar esse número em perto de 9%. Secretário, vejam só. Em Maceió, é importante colocar. Pois não. Foram 18% com relação a 2011. E a vez primeira, Ricardo, também nos últimos 12 anos que isso acontece. Depois de um crescimento histórico, de um crescente ano após ano, nós conseguimos em 2012 baixar. E este ano, no primeiro semestre, já estamos baixando com relação ao primeiro semestre do ano passado. Legenda Adriana Zanotto